O dia tá lindo, me ensolarado Lupa de piscina, cervejinha, churrado Homem já tocado, saindo abalado Da sua, meu Deus, que vou treinar meus aliados Pois é, a vida é mudo E fez o balanço E eu já fui ser É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é, é O dia tá lindo, me ensolarado Lupa de piscina, cervejinha, churrado Homem já tocado, saindo abalado Da sua, meu Deus, que vou treinar meus aliados Pois é, o mundo dos escuros Paxi no frio Sempre costurado com o porto de Didi E é nada de valida a decidir Arrasto pra cima que eu não tô conseguindo Com o tempo até o outro É, é, é É, é, é É, é É, é É, é 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